Pessoal, deu uma travadinha lá na nossa primeira live, eu já deixei ela salva. Pra quem não assistiu a primeira parte da entrevista, ela já tá lá, do bate-papo, ela já tá lá. Renatinha, bem-vinda, Renata Gaia. A primeira parte desse meu papo com o Vitor Pirralho tá salva já, daqui a pouquinho vai estar disponível pra vocês, e eu vou seguir aqui novamente com o Vitor, só pra gente fazer essas considerações finais, um papo maravilhoso com esse cara genial, sabia que ia ser um papo incrível. Se você não assistiu a primeira parte dessa conversa, vai lá nos meus stories daqui a pouquinho, que vai estar disponível pra vocês verem. E eu vou só esperar o Vitor entrar agora de novo, pra gente poder falar desse último tema que eu queria abordar com ele, e a gente poder seguir adiante. Tom Carfe, bem-vindo, cara, muito feliz de você estar acompanhando esse papo. E vocês puderem acompanhar um pouquinho dessa segunda etapa, eu ia perguntar pra ele sobre os excluídos da história. A gente falou um pouco do contexto histórico, né, do contexto político, e agora eu queria abordar com ele um pouco sobre os excluídos. Espero que ele entre logo, pra gente poder dar prosseguimento a essa segunda parte. Enquanto ele não entra, eu queria convidar o pessoal que assistiu a primeira parte, que queira fazer pergunta, que queira fazer algum tipo de comentário, manda aqui pra gente, pra gente poder trocar essa ideia, porque a troca com vocês é sempre rica. Ebré, Dom Bré, Grande Bré Rosário, Grande Percussionista, Irci Souza, Paulo, Paloma Batista estudou comigo jornalismo, uma querida. Andréinha já entrou aqui também, gente. Se vocês puderem chamar o Vitor, pra que ele entre aqui, pra gente continuar. Tamires Barbosa, bem-vinda, Tamires querida. Essa é a continuação do meu papo com Vitor Pirralho, que tava super gostoso, e vamos tentar dar continuidade aqui. Andréinha, se puder chamar o Vitor pra ele entrar aqui, eu tô só aguardando ele pra gente dar continuidade nesse papo, tá? É, linda você. Manda pra gente, gente, perguntas e comentários sobre o que a gente tava falando, pra quem participou do primeiro, do primeiro tempo do papo. Martins Vonielli, Luiz Lopes, Grande Luiz Lopes, esse cara que é um músico genial e vai lançar um single daqui a pouquinho. Vitor entrou, deixa eu chamar ele aqui. Vitor, manda pra gente teu convite, por favor. Só pra gente dar continuidade a esse papo, que tá tão bacana, mas hoje a gente já vai pras considerações finais. Meu amor, Vanessa Bicalho, minha esposa, que eu amo. Bem-vindos. Pena que perdeu o primeiro tempo, mas a gente vai continuar um pouquinho aqui, Tamires. Muito legal. Vitor, voltamos. E aí, melhorou agora? Acho que agora melhorou. Beleza, beleza. Então, só pra formular essa pergunta que eu tava fazendo, você então, com o teu disco, que a gente tá falando aqui nessa live toda, que é Invenção é a Mãe das Necessidades. Ney, Mato Grosso, bem-vindo de volta, a nossa conexão que caiu aqui. A Invenção é a Mãe das Necessidades, é o disco do Vitor Pirralho, com quem eu converso agora aqui, dou continuidade nesse papo. Pra você que não conhece esse disco e esse artista, por favor, vai ouvir, vai conhecer, porque merece. Vitor, o que eu tava falando é que você revisita a nossa história e traz à luz aspectos dos excluídos. Você ora, fala ali do indígena, você de alguma maneira suscita o nordestino, você fala de alguma maneira do negro presente na nossa história, mas não necessariamente na nossa história academicamente contada. De que maneira que você enxerga o caminho pra trazer à luz, pra dar voz pra esses excluídos da nossa história, privilegiando eles como protagonistas da tua obra? Bom, você tá me ouvindo aí direitinho? Tá legal, porque ainda tá legal, né? Pronto, então, sobre a sua pergunta, eu acho que é a coisa, como a gente falou anteriormente, do tempo, que é uma coisa que eu tenho muito interesse, a literatura em si tem muito interesse. Então, ou seja, é contar a história, contar a história. Então, é um tema que me fascina muito, é a história. E a história é tempo. Então, ou seja, quem tava aqui antes de toda a colonização, antes de toda a civilização, era o índio. Então, é uma coisa que eu faço questão de trazer, essa coisa do índio, eu acho que o Brasil, ele é muito indígena, né? Ele é muito, a gente tem essa dívida com o índio mesmo, né? E logo depois da colonização, começaram a vir os africanos, né? Que foram trazidos, escravizados, né? E aí, junta todo mundo, e o Brasil é o que é exatamente por essa miscigenação, né? Aí, ou seja, sobretudo, aí, três etnias, né? Europa, África e o próprio Brasil, né? Que já tinha aqui o índio. Então, ou seja, contar a história do Brasil, sem falar da contribuição africana, sem falar da contribuição indígena, né? E também da contribuição europeia, né? Mesmo que as avessas, né? E muita coisa importante também, europeia. Enfim, então, essa contribuição tem que ser falada, né? Principalmente indígena, né? E a questão africana também. Então, o Brasil é o que é por isso, né? Então, ou seja, não tem como não falar. Então, o tema que eu gosto muito é esse, é a história, né? Falar de história. Então, é impossível não falar nessa miscigenação toda aí que é o Brasil, né? Maravilha, é isso mesmo. Esse caldeirão aí, aí vocês entendem, gente, que nessa obra do Vitor, só do que a gente abordou aqui, nessa quase uma hora de papo, a gente tem aí o contexto do tempo, o contexto do espaço e as personagens, que são três elementos fundamentais da literatura. A literatura só existe porque ela tem um tempo, ela tem um espaço e ela tem os personagens que vivenciam os conflitos das ações todas. E, ao mesmo tempo, tem esse condão da arte, que é uma coisa que consegue fazer com que a gente enxergue um futuro que, às vezes, está na nossa cara e a gente não percebe, né? Então, Vitor, só para a gente já ir caminhando aí para o final da nossa conversa, que está super bacana, te agradeço demais por esse tempo aí, que você dedicou para a gente. Eu queria só que você falasse, então, o que esse homem do futuro planeja para o futuro? Sobre o futuro, né? Sobre o futuro. Então, cara, é o seguinte. Aí, meu amigo Igor Tiga, aí, meu tatuador entrou aí. Aê, parceiro. Bem-vindo, galera. Mandar um salve aí para o meu amigo. Então, aí, a questão do futuro é o seguinte. Durante essa quarentena, eu estou produzindo aí algumas coisas, hein? Então, tem aí, por exemplo, uma sobra aí do disco, né? A Invenção é a Mãe das Necessidades. Então, a faixa que eu achei que sobrou, e eu achei que ela contextualiza agora, porque ela fala exatamente sobre isso, sobre o futuro, né? O futuro agora que a gente vive, né? Então, a ideia dela dessa música é o seguinte. Ela se chama Manchete Virtual. Ela é toda feita em manchetes de jornal. A letra dela é de manchetes. E as manchetes anunciam coisas que vão acontecer, mas tem umas que já aconteceram. E ela fica fora do disco, né? Então, eu estou pensando em trabalhar ela agora como um single. Então, aí, vamos ver aí como é que a gente faz, né? Para a gente fazer subir essa faixa aí. Estou trabalhando em outras duas faixas também, com o meu parceiro aqui, o Carlos Peixoto, né? Que é o cara que tem aqui um projeto também, o Tequila Bamba. Foi o cara que foi comigo, o DJ que foi comigo para o Rio de Janeiro. Estou trabalhando com ele aí nessas outras duas faixas. E eu estou também engajando o videoclipe de uma faixa do disco, que é As Aventuras de Pi. Então, eu fui o ano passado para o Uruguai e peguei umas imagens lá e tal, né? Então, eu quero fazer essa aventura de Pi aí no Uruguai, né? Então, eu também estou processando. Então, tem esse planejamento aí, né? De ver se eu consigo lançar aí essas três faixas aí. Uma que é a sobra do disco. Outras duas que eu estou produzindo com o Carlos. E ver se eu consigo processar esse clipe também de As Aventuras de Pi para ter mais um clipe aí do disco, né? Então, eu queria já ir encaminhando aí também para o agradecimento, já, né? Para os agradecimentos. Então, galera do Fogo no Paiol, certo? Galera da Som Livre, a galera da Nômade também, né? Do Amaury, do Gustavo, né? Mandar um abraço aí para eles também. E essa galera toda incrível, né? Que está fazendo essa correria aí, me ajudando muito aí na divulgação desse disco e tal. Então, o próprio Ney, você também, Márcio Forno. Muito obrigado, velho. Muito obrigado, Ney. Que honra. Primeiro, então, é isso, meu querido. Eu quero te agradecer pela oportunidade de poder trabalhar teu disco. Agradecer em público aqui para o Ney, que nos convidou como Som Livre para poder abraçar esse projeto, estar nessa parceria. É muito especial poder lançar projetos que agregam tanto para a nossa cultura, né? Agregam tanto para a nossa sociedade, em tempos tão difíceis, né? Em tempos onde a cultura tem se tornado inimiga da nossa sociedade, a gente poder apresentar uma obra que mostra que a cultura não é a nossa inimiga. A cultura, ela é o nosso maior instrumento de fala e de reconhecimento de povo, né? Do povo que nós somos. Então, para mim, é uma honra poder fazer parte desse projeto contigo. Essa troca, eu sabia, ia ser maravilhosa. Eu espero fazer mais dessas com você. Agradecer ao Fogo no Paiol, à Nômade, à Mato Grosso, a todo mundo que está presente nesse projeto aí. E dizer que você tem muito o que trabalhar esse disco ainda, né? Assim, porque eu acho que, mais do que nunca, é necessário que se ouça. A invenção é a mãe das necessidades. É necessário que você assista ao clipe que você fez, o Rumo e Rumores. Esse novo que você está produzindo. As pessoas precisam, nesse momento de isolamento social, conhecer obras como essa, que, de fato, nos acrescentam e nos transformam tão poderosamente. Parabéns, Vitor. Obrigado por essa conversa. Pô, brigadão mesmo. Então, quando passar essa quarentena aí, aí a gente vai processar, pensar num show e tal, para divulgar esse disco, né? Porque live é massa, né? Não é aqui a live virtual, mas a live pessoal é ainda melhor, né? Então, é isso. E é como você falou, né? O Ferreira Goulart dizia o seguinte, que a arte existe porque a vida não basta, né? Então, ou seja, nesse momento agora, né? Que vida é tão importante, é um tema tão importante, a arte tem que estar junto para manter a sanidade, para manter a vida, né? E dentro desse processo todo de tempo e tal, que a gente discutiu, Eu queria me despedir, então, recitando um poema aí, tá? Pode ser? Recitando um poema da Cecília Meireles. Cecília Meireles aí, né? A Cecília Meireles e tal, que ela era mestra nesse tema tempo, né? Então, é uma coisa que contextualiza também com isso que a gente está vivendo agora. Então, ó, o poema, ele diz assim, ó. Como se morre de velhice ou de acidente ou de doença, morro, senhor, de indiferença. Da indiferença deste mundo, onde o que se sente e se pensa não tem eco na ausência imensa. Na ausência areia movediça, onde se escreve igual sentença para o que é vencido e o que vença. Salva-me, senhor, do horizonte sem estímulo ou recompensa onde o amor equivale à ofensa. De boca amarga e de alma triste sinto a minha própria presença num céu de loucura suspensa. Já não se morre de velhice, nem de acidente, nem de doença. Mas, senhor, só de indiferença. Então, ou seja, nesse momento, a gente está tratando muito o outro com indiferença. A gente está pensando só na gente, né? Então, a gente tem que se cuidar, ficar isolado o tempo que a gente precisa e tal, para pensar em todo mundo, para voltar e a gente poder se encontrar de novo. Beleza? Quero encontrar e dar um abraço em vocês todos. Agora eu estou com saudade de vocês. Maravilha, meu querido. Eu também vou encerrar, então, com o poema, só para a gente ficar kit e que eu acho que tem tudo a ver com a tua decisão de cantar e de transformar a tua poesia, a tua arte em música também. Que é o seguinte. Eu canto... É da Cecília também? Eu canto porque o instante existe e a vida não basta. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Irmão das coisas, fugir dias, não sinto gozo nem o tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa arritmada. E sei que um dia estarei mudo. Mais nada. Um beijo, Vitor. Te cuida. Fechou, fechou. Genial. A Cecília Meirelles é genial. Isso aí. Valeu, Márcio. Beleza, meu querido? Beijo para você. Obrigado aí pelo convite, hein? Tamo junto, tamo junto. E quero estar junto mesmo, de verdade, quando tudo isso aí passar. Beleza? Volta comigo.